Socorro Jesus! Fecha o meu lugar! Por favor, eu não roubei! Qual a primeira vez que eu fiz isso, senhor? Agora tu dá uma plana! Calma o celular, rapaz! Calma o celular, rapaz! Calma! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro, eu sou sujeito ao homem, cara! Te ame, rapaz! Eu socorro! Ai! Ai, senhor, me ajuda, senhor! Não é homem, não! Alguém me ajuda! A primeira está aqui, senhor! Eu tirei mais nada do trabalho! Eu fiz isso a primeira vez, cara, por favor! Não é pra tu trabalhar, senhor! Não, não é pra tu roubar, senhor! Não, não é pra tu roubar! Não, não é pra tu roubar! Ai, 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 ai!